Olá, a Prefeitura de Bauru vai abrir concurso público para a contratação de médicos e enfermeiros. O período de inscrições se inicia somente no mês que vem, no dia 16 de abril, e segue até o dia 4 de maio. Porém, é bom já ir se preparando. Salários podem chegar até 8.200 reais para médicos. O salário base é de 3.360 reais, com jornada de 20 horas semanais. Porém, há a possibilidade de plantões, que podem acrescentar 4.800 reais ao salário. A jornada de enfermeiros é de 30 horas, com salários de 2.100 reais, também com possibilidade de plantões. A inscrição custa 30 reais e deve ser feita no site da Prefeitura, onde também está disponível o edital completo do concurso. Continue ligado na nossa programação.